Fala aí moçada, beleza? Gustavo Guerra aqui na área. Hoje nós vamos fazer um unboxing, vamos ver o que nós recebemos aqui e tenho certeza que vocês vão gostar muito. Então aqui chegou esse sacaxim aqui pra nós, vamos abrir aqui e ver o que é. Eu já vou adiantar aqui que chegou aqui do Temiranda. Bastante plástico bolha aí, vamos conferir aqui. Esse aqui é bom pra embalar CD, ó. Já temos aqui a nossa primeira caixinha já aparecendo aqui. Vou dar uma sacada do que é esse aqui. Esse aqui é o... vamos abrir, vamos abrir aí pra ver o que é esse bichinho aqui. Legal, muito bem embalado aqui, ó. Cheio dos plásticos bolhas. Isso aí. Nosso primeiro monstrinho aqui, ó. Olha que doido esse pedal aqui, ó. Muito legal, confere aqui, ó. Olha só que bacana. Esse aqui é o... Eruption. Puxa, muito legal aqui. Ele tem tone, né? Tem o level, tem o gain. Tem uma parte aqui de alt, hard, full. Deve dar uma parada diferente. Ele aqui é um pouco mais soft. Ele tem essa chave aqui, ó. Ela tem essa posição aqui que é mais hard, certo? Esse aqui. No meio ele já tem uma outra pegada aqui que a gente vai conferir depois, né? Quando nós formos testar o pedal. E aqui ele tem uma parada que ele é mais soft, né? Então, legal. Ele tem aqui botãozinho de... Ainda não decorei. Aqui eu tenho o tone, certo? Aqui vai ter o level. Geralmente dá uma saturação bacana aqui também no level. E o último aqui é o gain, né? Então, legal. Ele é um pedal que basicamente tem algumas funcionalidades nessa chave. Que futuramente nós vamos dar uma sacada. Como funcionam essas chavinhas aqui. Então, é um pedal bem legal. Veja só que... Que monstrengo. Bem cara de Jorge Alfacão, né, meu? Legal o acabamento do pedal. Muito bacana também. E é isso aí, ó. Tem Miranda. Bora lá? Agora vamos ver. Parece que tem mais coisa aqui também. Aqui tem mais uma outra caixinha aqui. Vamos conferir o que é esse bichinho aqui. Nossa, que irado. Olha só. Vamos ver. Microfone é de mal, né, velho? Pega todos os... Oh, tem um outro aqui também. Que é o King Drive. King Drive. Ele também tem essas... Meu, basicamente... A funcionalidade de parâmetros aqui é muito parecida com o Eruption, né? Muito doido aqui, ó. Que ele tem aqui o botão de tone, certo? Tem o tone aqui. Tem o level. E tem o gain aqui. E ele também tem essa chavinha aqui, ó. Com três posições. Então é legal, né? Ó, aqui tá escrito alt, hard full. Daí aqui no meio deve ter uma outra pegada. E aqui o soft. Então você tem uma regulagem bem interessante. O bacana é que esses dois pedais aqui, ele... Apesar... Deixa eu pegar o outro aqui. Ter a mesma pegada aqui das chaves, com certeza eles devem ter características diferentes. Então em breve estaremos fazendo aqui um review desses pedais. Espero que vocês gostem. Então é isso daí. Pra quem ainda não segue aí o trabalho do Temiranda. Meu, é incrível. É um cara assim... Muito minucioso. É um cara muito competente. E eu fiquei muito honrado de ele colocar esses dois pedais aqui disponíveis para o nosso canal. Pra fazer o review. Então, tenho certeza que, ó. Top demais aqui, ó. Beleza. Quero agradecer ao Temiranda. E em breve estaremos fazendo o review desses monstrinhos. Então é isso aí. Temiranda.